bom pessoal bem vindo a mais um vídeo no canal hoje a gente vai falar um pouco sobre pandas né vamos sair um pouco da sintaxe python né estava falando um pouquinho sobre algumas coisas fazendo resolvendo exercícios mas a pegada é um pouco diferente antes de mais nada eu peço que você visite o meu canal se inscreva compartilhe com seus amigos também tem interesse nessa parte de programação de software então a gente tem bastante coisa aqui legal pra trabalhar então vamos lá pessoal o que é pandas né pandas ele é uma biblioteca python usada para trabalhar com conjuntos de dados possui funções para analisar limpar explorar e manipular data o nome pandas faz referência tanto a painel data quanto a python data analytics que foi criado por wes mckinney em 2008 e porque usar o pandas né ele nos permite analisar big data e tirar conclusões com base em teorias estatísticas os pandas podem limpar conjuntos de dados confusos e torná-los legíveis e relevantes dados relevantes são muito importantes na ciência de dados né então tá aí a importância e que ele pode fazer né quando as fornece respostas sobre os dados como existe uma correlação entre duas ou mais colunas o que é valor médio o valor máximo o valor mínimo do meu conjunto de dados né o pano também pode incluir excluir linhas que não são relevantes ou contém valores novos errados como valores vazios ou novo esse chamado de limpeza de dados e aí que a gente umas como está o pandas né então você tem que usar o comandos em pipsal pandas eu tinha rodado aqui agora pouco nem como já tinha quando instalados ele já ele fala que ela já está localizado aqui na minha pasta né então mas caso você não tem você vai falar pela primeira vez você vai ver ali o processo de instalação então quando você está lá você tem que importar né tem dois jeitos de importar um pandas você pode importar pandas né importe pandas ou importe pandas spd e se é esse aqui é é você tá importando pandas como pd né então abreviação que você pode fazer tá bom então vamos não vamos usar agora pedir vamos usar normalmente e ó quando eu importei então você vê aqui um cheque aqui e como é que nós criamos né aqui eu tenho um exemplozinho de um data set né então um data set é entre chaves né de chaves aqui e nossa primeira parte é o carros os carros aqui e ele vai estar atribuída uma lista né bmw volvo forte o conteúdo dessa lista é esse e passagens né que três sete dois e aí eu atribuo a minha variável a esse pandas né uso pandas.pan data frame né então por exemplo aqui ó é o código né se você fazer aqui pandas.pan data com um ponto é ele te dá alguns alguns modos aqui ó tá vendo muita função aqui para você usar né então é cada um tem propósito né e vocês saberem disso tá vamos lá isso aqui né ele tinha na lista do bmw ou forte passagens 372 ele deu um basicamente imprimiu isso é como um data frame tá aí que tem um índice na 012 aqui a gente pode verificar a versão do pai do pandas né então se eu dou esse print ponto de diversão opa andas o outro versão ele fala que a minha versão é 1.3.5 beleza agora vou usar aqui né como você sempre vai ver aí no dos tutoriais onde você for passar que é importar o pandas como pd tá basicamente muito padronizado por aí todo lugar que você for e que é uma série né uma série pandas é como uma coluna em uma tabela é uma reunião dimensional ou tem dados de qualquer tipo então aqui a gente tem um exemplo de como criar uma série ou se usar esse comandos séries aqui e o ar ele recebe uma lista né contendo 172 como os atributos nesse print aqui você vê aquele recebe aqui ó uma lista né como uma coluna beleza aí ele até fala o detalhe aqui não disse 64 então esse exemplo de como criar uma série no pandas os rótulos né se nada mais for especificado os valores serão rotulados com seu número de índice né que é o nesse caso aqui ó não foi rotulado nada né aqui a gente tinha rótulos então vai ser rotulado com um número de índice o primeiro valor tem índice zero então ele começar a contar a partir de zero aqui ó né temos o zero aqui o segundo valor tem índice um e etc este rótulo pode ser usado para acessar o valor especificado por exemplo que eu quero saber o valor zero né dessa dessa minha variável aqui ó vai vai né aí a gente pega aqui e dá um print o opa bom pessoal por algum motivo ele tá deixando acessar aqui né a gente pode usar então uma alternativa é o e-lock tá se logo aqui né então assim ele também consegue me mandar localização zero né então eu sei que bmw que tá na localização zero né em passagem igual a três né então ele me dá que é a localização da linha zero mas você alinhando um o volvo né passagem sétima então vamos ver que como criar rótulos né se a gente vai usar o comando índice você pode nomear seus próprios rótulos né então a gente tem que um é uma uma lista né e nesse exemplo ele tava assim rótulos mas aqui vai tá um rótulo já a gente vai usar um comando certo nesse que é o windows né então ó a minha variável é igual ao bandas pontos séries né a gente quer criar uma série a gente usa que há os nossos três itens né você vai passar no dedo aqui no dedo nós no google colab que ele vai mostrando né cada comando faz a gente vai dar um pentei para ver como é que ele retorna então o foto x para dar um rodo y e para dar o set o zero dois e aí vamos ver aqui objetos de chave barra valor como sério você também pode usar um objeto de chave barra valor como um dicionário ao criar uma série nota as chaves do dicionário tornam-se os rótulos né então ó essas chaves aqui a do dicionário né esse que é um jeito muito comum de se criar um é uma série né que o dia um dia dois dia três de calorias né que vai ser os rótulos tá basicamente é o que ele quis dizer e aí tá aqui o nosso rodo então você pode usar até dessa forma ou essa vamos aqui também né e data frames os conjuntos de dados em pandas geralmente são tabelas multidimensionais chamadas data frames série é como uma coluna o data frame é uma tabela inteira né então aqui ó já um pouco diferente por conta de de ter agora né não só uma dimensão mas ele ser multidimensional tá então esse aqui é uma definição de data frame eu espero que você tenha gostado desse vídeo espero que esse top cozinha de explicação não sido bons para você a gente se vê no próximo vídeo aí qualquer dúvida deixa nos comentários até a próxima pessoal